Olá, eu sou o Baruque Magno, criopraxista, e hoje estamos lançando uma série chamada Sessão de Criopraxia na Prática, tá? Uma sessão real, tá bom? Então, na medida do possível, caso você haja, vamos apresentando pra vocês e fazendo todo o período da sessão, tá certo? A KES é a nossa modelo, modelo também dos cursos online, tá? Mas hoje ela chegou se queixando, ela tá com a dor na torácica e tá com a dor na região lombar. Depois da avaliação, chegamos ao seguinte diagnóstico. Na torácica superior, na região T6, T7, existe um bloqueio, por isso que ela tá se queixando de dor. Como também na região lombar, onde ela está com a hiperlordose, tá? Que o bloqueio é em extensão, dó em extensão, tá bom? Então, vamos fazer as manobras para ajustarmos a KES e livrar ela desse problema, tá certo? Ah, um detalhe, além do mais, tem um pequeno abaulamento do lado esquerdo, tá um pouco mais baixo, tá certo? Levanta aí, KES, vamos mostrar antes, só pra analisar aqui. Fique de costas aqui, por favor. Tá? Opa! Pronto! Pronto, fiquei certo e tal, só pra ver. Então, dá pra notar que o lado esquerdo está mais baixo. Não é uma escoliose, tá? Mas é um pequeno abaulamento, tá? Do lado esquerdo. Consequentemente, aí pela ordose, tá certo? Que o bloqueio está, só pra, assim, ó. Tá doendo aí? Aí dói, pronto. Beleza e tal. Entendeu? Fizendo uma avaliação mais criteriosa, só pra você ver e ter uma ideia do que, depois da sessão, vamos fazer a mesma coisa, você vai notar a diferença, que vai alinhar a coluna dela, vai estar mais alinhada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá agora. Então, deita aí em decúbito ventral. Já sabe de qual é salteado. E não pode dormir dessa vez, viu? Vamos lá? Então, vamos cuidar primeiro da torácica de quésia, tá? Então, o bloqueio tá na torácica superior, em cima, e posterior, ou seja, torácica superior, em cima, posterior, atrás. O bloqueio está na parte de trás, na torácica posterior. Tá ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, tirar o anel, né? Sempre bom. Pra não arranhar a paciente. Hoje aqui, ele é uma paciente. Ó. Dói quando bate aqui? Um pouco. Dói um pouco? Por quê? Então, a gente bate de maneira adequada. Essa batida é de maneira adequada. Os dedos têm que estar assim, abertos, ó. Pra não machucar e soltando o braço. Tá? Ó. Estica um pouco. Muito bem. Ó. Ok. Vamos lá. Isso. Maravilha. Muito bem. Então, vamos começar aqui pela torácica. Vamos lá. Ó. Inspira profundamente. E solta o ar pela boca. Não é soprando, não fazendo o bico. A boca aberta. Inspira. Expira. Pronto. Novamente. Solta o ar. Opa. Não fale nada. Inspira. Expira. Muito bem. Doeu? E agora? Aliviou? Sim. Pronto. Beleza, então. Muito bem. Mas, apalpando aqui, ó. Aqui, ó. Parece que está um pouco bloqueado. Então, coloque. Desça mais um pouquinho. Mais em cima, né? Torácica superior. Aqui foi na região T6, T7. Mas, vamos aqui. Coloca o rosto para o lado de lá, por favor. Isso. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Para a T1, T2 e T3. Ó. Rotacionou. Ok. Inspira. Ok. Isso. Muito bem. O outro lado. Ok. Inspira. Solta o ar. Muito bem. Beleza, então. Ok. Agora, ficar de lado. O lado que você quiser. Qualquer lado. Tá? Não. Agora, você vai sentar. Sente. Sente. Sente na maca. Isso. Chega mais para cá. Vai sentar. Como se fosse no cavalo, né? Isso. Já sabe. A menina está treinada. Ok. Então, vamos lá. Tá? Assim. Me dá o braço aqui. Vamos fazer o ajuste para a região lombar, né? Para ir alinhando aqui, diminuindo essa hiperlordose. Um, dois, três. Muito bem. Baixa os braços. Respira. Doeu? Não. Beleza. Agora, o contrário. O outro lado. Ó. Um, dois, três. Muito bem. Beleza, então. Agora, você levanta, por favor. Chega para cá. Opa. Pronto. Vai deitar aqui, ó. Dessa maneira, tá? Deita aí. Chega para cá, Anderson. Só assim. Beleza. Então, não. A cabeça para o lado de lá. Isso. Cabeça para lá. Vou fazer esse lado aqui primeiro. Tá? Tá? Aperta aqui, dói a sua virilha na maca? Tá doendo? Ó. Então, suba mais um pouco. Procure a posição que não dói a sua virilha. Pronto. Desça mais só um pouquinho. E assim. Tá mais confortável? Beleza. Muito bem. Ó. Isso. Um lado. Vamos fazer o outro aqui. Muito bem. Levanta agora. E deita aqui de lado, ó. Senta primeiro. Isso. De lado. Já fica no jeitinho, né? Já sabe de qual é salteada. Chega para cá, por favor. Mais um pouquinho. Muito bem. Beleza. O ajuste para a região sacra ilíaca, né? Ó. Muito bem. Aqui. Já instalou? Já foi? Para fazer o meu esforço, hein? Fazer o outro lado. Lado de cá agora. Isso. Ó. Ok. 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 Bem. Aqui. Beleza. Pronto. Barriga para cima. Deixa eu colocar aqui. Olha. Muito bem. Agora é bom. Fazer um alongamentozinho. Ó. Alonga. Sempre eu faço isso em todas as sessões. Isso é muito bom. Deixa eu dobrar mais, porque ela é muito flexível. Aí tá bom? Ou tem que torcer? Suspende? Ok. E agora? Rebolar. Muito bem. Beleza? Agora. Fica em decúbito ventral de bruxo. Ok. Muito bem. Ainda vou dar mais um ajuste aqui na região sacra ilíaca. Ó. Inspira. Solta o ar. Muito bem. Ok. Doeu? Tá assistindo alguma dor? Ok. Pronto. Eu costumo em cada sessão, eu também sou maçoterapeuta, como eu falo, o meu método de quiroplaxia, a quiroplaxia holística, né? Tá? Além de outros procedimentos, eu faço também uma maçoterapia no final, que é pra acalmar o sistema nervoso e estabilizar a coluna. Tá certo? Então. Vou usar um óleo aqui especial. Ó, quer dizer, tá inaugurando, hein? Ó. Pronto. Passa o óleo. Ó que massa. O paciente ou a paciente, às vezes, volta depois que termina todo o tratamento de várias sessões. Aí ele volta, agora, pra ficar fazendo a massagem, né? Pra relaxar. É uma massagem só na região da coluna, na parte que tá afetada. Se fosse problema no nervo ciático, massajaria a região das nádegas, da perna, como um todo. Mas aqui, a queixa dela é maior nessa região, ó. Uma massagem que dura, assim, uns 10, 15 minutos, até 20 minutos no máximo, tá? Aqui no vídeo, não vou fazer esse tempo todo. Só mostrar como eu faço. Ó, não vale dormir, viu, quer dizer? Já tá dormindo? Uhum. Ah, sim. Mas tá com vontade, né? Ó, aqui é na região da apófise transversa, ó. Ó. Tirar toda a tensão muscular. Vai relaxar, acalmar o sistema nervoso. Ó. Aqui, ó. Tô fazendo só algumas manobras e em curto tempo, tá? Pra não se alongar muito o vídeo. Aqui, a Zé vai levantar. A gente vai mostrar agora como é que está, como ela está se sentindo, se houve a correção do abaulamento aqui, tá? Como está o alinhamento. Depois, se ela merece, a gente volta a caprichar mais nessa massagem, pra ela dormir à vontade e relaxar bastante, tá? Então, quer dizer, você vai, ó. Você vai levantar antes que durma, tá? Quer dizer? Ah, sim. Então, fica de lado, levanta. Fica em pé. Cara de sono. Fica aí. Ó. Pronto. Beleza? Então, vimos, ó. Bastante visível. Se você prestou atenção, você pode pausar o vídeo e ver novamente, tá? Então, esse lado aqui esquerdo estava mais baixo. Correto? Ó como está agora, tá? Quase alinhadinho. Quase certinho. Você nota também pela posição do cotovelo, alinhamento do cotovelo, tá? Ó. Viu? Como é feito? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui como é que está. Não depende de uma sessão só, tá? Uma hiperlordose tem que ser várias sessões. Mas essa foi a primeira sessão. Ó. E agora? Tá doendo? Não. Não tá doendo? Não. Ó. Mais do que eu esperava. Não tá doendo? Não. Menina. Que maravilha. Mas você sabe que tem que fazer mais sessões. Trabalha muito tempo sentado e tal. O que causa? Uma hiperlordose. Tá ok? Beleza? Fique de frente agora. Vamos encerrar. Pessoal, essa foi o primeiro vídeo da série Sessão de Crioplexia na Prática. Tá bom? Então, na medida do possível, em casos reais, que a paciente permita que se grave, nós vamos gravar e mostrar pra vocês. Tá certo? Então, tchau. Um abraço. Lembre de curtir, se inscrever, dê seu like, vai depender da rede social que você está vendo. Tá bom? Compartilhar também, é claro. E deixe seus comentários, o que você achou, se tem alguma dúvida. Beleza? Então, até o próximo vídeo.